Ah não, peraí, é? Não sei. Eu tô... Bora se encontrar... Sei lá. Vai, eu quase que caí pra casa do meu mapa. Bora se encontrar... Eu também, quase que eu caio. Bora se encontrar... Na praia. Eu tô em cima daquela arreglisona, bem grandana. Nossa, nem tem... Tem um mapa aqui, é o que? Não tem um mapa aqui, é o que? Tô... Vai, uma praia, uma praia. Eu tô na praia. Eita, mas eu fico curioso com os comentários dos outros. Ih, tá aqui, ó. Ih, tá aqui. Ah, ele tá com a arma zoa. Ou não? Peraí. Vé, eu não sei, velho. Tá tudo bem, eu não sei. Matei. Mano, como é que tu me matou em 0 segundos, velho? Tá na parede, tô te vendo ali. Olha na parede, tô te vendo. Olha isso, olha isso. Como é que ele me acerta? Olha isso, como é que ele me acerta? Não te matei ainda não. Eu sei... Matou não, matou não. Não, não. Nenhuma vez, né? Tu ainda não. Eu tô te vendo ali. Como é que ele tá te vendo, eu pedi? Triste. Mas... Sei lá. Opa, eu vi uma meninazinha subindo aqui. Ah, tá. Eu costumava ser muito burro nisso aqui, mas que ele vem? Ninguém sabe onde é que eu tô. Nossa, eu sou tão burro, velho. Eu nem sabia. Tem, mas tu tem que ter arma. Eu vou usar a grandona, é melhor. Vale, o Leopat me matou. Primeiro vez que eu morro nesse jogo. A primeira vez que eu morro também. Tá brincando, não é, não. Eu morri bem umas sete vezes. Não, não faz tempo. Mas a primeira vez que eu morro. Pera, ele tá falando que tem um comentário. Ai. Claro. Eu perguntei a maneira que eu tô. Ah, eu nem preciso saber. Só vai me matar mesmo. Olha isso, velho. Eu... Mano, eu nasço. Eu nasço morrendo já, velho. Era pra ter proteção, velho. Eu nem nasço, cara. Tem um jogo que nós nunca mais jogamos. Foi o Skod, Skod. Verdade. Na verdade, eu nunca mais joguei Roblox. Não, velho. Nossa, se eu não joguei contigo, tu jogou comigo, ó. Queimado foi o Leopato. Mano, não tem... Não vem certo desse jeito. Eu joguei no meio do vento. Fica todo branco, a tela do inimigo. Obviamente. Não. Tu morreu, hein, Arthur. Seguei o inimigo. Seguei o inimigo. Ah, tô te vendo ali no meio da batalha, ele se divertindo e eu... Não, ainda morre? É. Amar. Mano, a menina pulou na hora que eu coisei com o mansinho. Olha isso, velho. Não. Tá de rápido. Tá de canta, não. Não sei. Tá de canta, não. Pode tragar o Skod, Skod. Vai travar também, eu não vou. Tô um bosta. Nunca mais joguei, mas é um bosta. Opa, seguei o inimigo. Te matou o inimigo, velho. Vai matar um... Um bom... Um... Mano, eu tô atirando no ar. Olha, 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 olha. Uh, matei. E minha vó tá voltando. Olha só, porque é que minha vó tá colocando. Mano, eu te encerrei no meio, tu não morreu. Ah, eu te encerrei no meio, tu não morreu. Tá gravado na live. Tá gravado. Não, pai. Não tá gravado na live. Nessa... Pô, tia que ninguém vai. Ninguém vai. Não sei onde é que tu tá. Mas eu sei onde é que tu tá. Eu também sei onde tu tá. É, eu tô te vendo. É. Mano, quem que tá atirando em mim, velho? Eu tô mudando do nada, velho. Eu te atirei no ar. Mano, tu internet deve tá muito boa. Tu tá até transportando pra mim. Ah, lá vai. Lá vai. Peraí, deixa eu sair e voltar no Discord aqui. E tu me matou, velho. Ah, porque tu me deu dano. Eu vou sair e voltar no Discord aqui. Eu sou do mesmo. Arthur. 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 Eu matei o teu amigo e nada. Mano, tu me matou, velho. Tu me matou, velho. Tu me matou porque tu me deu dano. Aí eu caí em voz pra me matar. Porque eu queria... Tua voz ficou ba... Olha isso, velho. Ah, tá. Olha isso, velho. Ah, tá. Matei dois logo. Boa. Eu nunca, 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 nunca acho que vai voltar, por favor. Mano, meu barco tá travado. Oi? Oi, oi, oi. Não entendi, não. O botão é errado? Ah, eu tô te vendo. O que foi, Arthur? Opa, eu tô te vendo. Por que tu tá correndo? Tu é melhor que eu? Tu tá atrás... Tá atrás de tu. Tá atrás de mim? Tá atrás de mim? Aham. Eu não tô te vendo, não. Eu te vi, tu tá correndo de mim. Matei o Ramos do... Aí eu te vi. Foi lá, Branco. Foi eu! Mas eu não tô seguindo, não. Não fiquei seguindo. Mas eu não acertei tu. Matei logo sim. Tá bom, que mate. Quando você tiver. Vale, me deram dano, milagre. É, milagre. Eu tô te vendo, é milagre. Não. Eu tô te vendo, viu? Tá bom. Tá, Branco. Tu morreu. Não me matou, não. Você era o meu clone, bicho doido. Eu tô, não. Você era o meu clone. Eu sei, Davan. Tu morreu. Eu não morri, não. Eu não me... Não. Foi pra alguém embora. Oxe, eu não morri, não. Não, eu tô aqui. Vivaço. Não, eu tô aqui. Alguém igual tu morreu. Ah, tá. Nossa, agora que eu fui entender. Nossa, quase que eu morro aqui. Onde é que tu tá? Tu tá no meio? Eu tô te vendo. Tu me deu dano como, velho? Eu tô do lado... Do outro lado do mundo. Eu acertei quase ali, bichinho lá. Tá do outro lado do mundo. Com o Nai, sabe? O nome que eu peguei é com o Nai, tá? Pode falar. Eu sei lá. Eu sou o que era dele. Ai, meu Deus. Fala nada. Tem uns caras parados. Tem uns caras parados. Seguei. Seguei. Eu vi tu morrendo. A quinta vez que eu vejo tu morrendo. Que triste. Mano, esse cara aqui é o meu... Ah, é a minha meta. É a minha meta. Esse cara aqui é a minha meta. Oficial. Tá voltando, minha vó. Mas quem fica voltando, Tadoro? Eu tô voltando, Tadoro. Ei, Nik... É, Nikos, olha. Oi. O que? O que? Arthur, é... Arthur. Tu tá sem fome? Tu tá sem fome? Porque tá voltando, minha vó. Tá voltando, minha vó. Tô sem fome. Tá precisando melhor agora? Melhor? Tá... Não, não sei. É porque o meu fone descarregou. Ah, tá. Ó. Tá. Mano, um fone... É... Ah, não sei lá. Só sei que tá voltando a... Só sei que tá voltando. Olha o cara aqui. Matei. Pela primeira vez. Na história. Eu matei um cara. Na primeira vez. Mano, o cara me matou. Fico morreu. Eu vi. Mano. Essa é na tua visão. É. Pera, velho. Da história. Eu matei um cara. E o cara me matou. Eu matei o cara. Mas aí... Outro cara me matou. Mas eu não entendi. Como que o cara me matou, velho? Eu tava olhando. Outro cara me matou. Tá bom? Arthur. Arthur? Arthur? Arthur. Arthur. Mano, eu tô paciência aqui. Que a primeira vez que eu matou... É, aquele... 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 Story que tu postei pra jogar também. O computador tava jogando. Sei lá. O que era? Era. Era. Eu também jogo por ele. No computador? No computador. Sim. E tu joga o Minecraft no computador? E tu joga o Minecraft? Jogo. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mano, no meu... Eu não consegui... Tipo, trava demais, velho. E trava, e trava. E... Ah. É, cuidado do céu. É por causa do processador. Hum. Ó, eu não sei se tem um processador no meu celular, mas se tiver é uma merda. Vai, mano. Que eu acho que não tem, porque é uma merda. Eu pu... Ah, sei lá, velho. Eu não sei. Não sei demais. Ah, sei lá, né? Processador no meu celular. Onde é que tu tá? Não, não veio pra cá, não. Não veio pra meu lado, não. Não veio pra cá. Mano, calado. Oi. Oi. Oi? É, o ramo tem mais. Mano, tua voz tá travando. Oi, tchau. 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 Vai sair. Vai. Tá, pode ser. Pai, a gente joga mais. A mamãe tá travando, tua voz mais. Acho que pode ser. Oh, meu Deus. Tchau. 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 Rapaz. Olha, olha os caras aqui, parados. Como assim? Tchau. 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 Já que a porra tinha saído. Deixa eu ver. Agora ele saiu. Tô jogando em todo lugar, bicho. Tem nada a ver, mano. Eita, mas Por que que tá lagando? Olha, olha Tô jogando em mim mesmo E o cara tava atrás de mim Olha esse cara aqui Mano, os caras tem a cor naia branca Com a amarela Que eu acho que é pra comprar É triste, mas eu não posso comprar nada Porque eu não tenho dinheiro, talvez Um, dois Maravilha Vem aqui Mano, esse cara, velho Por que ele tá travando? Marque tava travando antes O que que eu tô fazendo nesse jogo? Eu tô só morrendo e Pulando pra cá e pra lá Tipo isso Cadê, cadê, cadê Matei o cara, nossa Opa O cara, eu vou atrás daquele cara ali Opa, não tô nem vendo ele direito Ah tá, eu tinha bugado Galera, mano, não É tipo, velho É um recorde nacional, velho 20 minutos É um recorde de live Nacional Internacional Mundial É Contidiântrica Nossa, eu falo mundial E eu falo o maior Aí eu falo cotidiano Não faz nenhum sentido Galera, o A live vai ficando por aqui Uma merda A live A live vai ficando por aqui A live vai ficando por aqui